Galera, parada é o seguinte, eu tô aqui com teclado e mouse novo, tô acostumando com bichinho Então, se vocês virem eu jogando de forma minha bobada, parecendo um debilóide, errando estranho e tudo É porque o setup é novo, tá bom? Tenham paciência com o Jazz Golf, beleza? Tamo junto, abraço Mas fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Guerra pra vocês Com o seu host, Jazzinho do FreeFast Tamo de volta aqui galera, e se vocês assistiram ao último episódio Vocês sabem que eu estou aqui no Nether Maravilhoso Nether, tô adorando explorar essa porcaria do caramba Meu Deus Porque o nosso objetivo aqui é craftar um Jetpack Mas pra gente poder fazer esse Jetpack, a gente precisa de Blaze e Power Ou seja, a gente tem que inventar Blaze Aí eu vim aqui, levei 3 anos pra chegar nessa porcaria aqui de Fortaleza do Nether Aí algum desgraçinha já passou por aqui, como vocês podem ver por essa bendita escadinha aqui E quebrou os Spawn Blaze Ou seja, não tem mais aqui Ou seja, vou ter que continuar andando igual um tonto por essa bodega véia Até eu conseguir achar uma nova fortaleza que tenha Blaze É isso, então vamos continuar a nossa aventura Mas antes de pedir o de sempre pra vocês rapaziada Por favor, deixa o seu joinha que é muito importante Mentira, mentira, tem Blaze aqui! Calma! Não, 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 não! Daqui a pouco eu peço like! Pera! Mano, ele spawnou do nada, velho! Dropa, por favor! Tem outro ali! Vai, vai! Eu tô batendo nele! Tá com lag! Mano, não tá muito lagado! Não! Eu tô precisando bater em vocês! Eu não acredito que eu tô passando por isso! Não, 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 não! Agora não, servidor! Por favor! Mas também? Tá entupido de jeito nessa bodega véia! Eu não consigo! Por favor! Deixa eu te bater! Eu te imploro! Aí, eu agora acho que vai, galera! Vai, 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 vai! Aí, consegui! Dropou Blaze? Não, não dropou! Cadê os outros? Tá aqui, ó! Tá aqui, calma! Não é possível que nenhum deles vai dropar! Pelo amor de Deus! Vai, dropa, 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 dropa! Dropou! Não dropou também, não! Ah, mano! Tá de zoeira, véio! Vai, vai! Tem que atrair ele, galera! Tem uma vala aqui, galera! Não posso aqui, ó! Ah, não dá! Dá pra bater! Aê! Jesus amado! Consegui! O último dropou pra gente, galera! Meu Deus do céu! De onde que eles deram spawn? Eu não faço a menor ideia! Porque não tem spawn de Blaze aqui! É! A situação não tá meio de lascar aqui, viu, rapaziada? Fazer o quê? No! Tá lotado de Blaze ali, galera! Mas isso é um lugar mó ruim, véio! Pelo amor de Deus! Eu preciso dar um jeito de atrair eles pra cá, velho! Eu preciso atrair eles aqui pra baixo, véio! Desce aqui! Pera aí! Ô, bloco! Quebra de verdade, caçamba! Desce aqui, gente! Desce aqui, ó! Estou convidando vocês! Que isso! Vocês viram isso, mano! Todos estão convidados para o luxuoso hotel do Nerd do Jazz Ghost! É só descer e entrar, rapaziada! Fica à vontade! Entra aí! Desce aí, caramba! Consegui levar a maioria dos Blaze! Galera, tô escutando barulho de só mais um! Então acho que é seguro eu subir aqui agora! Calma! Cadê? Eu escutei o barulho! Ah, ele tá aqui embaixo! Com ele aqui, ó! Com ele aqui! Pega! Pega! Pega o safado! Pega o safado! Beleza! Beleza! Calma, 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 calma! Pega de novo! Show! Dropou mais uma Blaze Rod! Galera! Estamos com 11 Blaze Rod! Como eu consegui 11 Blaze Rod? Galera! Eu juro que eu não sei! Velho! Eu tô falando sério! Eu não cheatei esse trem! Eu não tô entendendo! Eu... 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 Ah! É por isso! Eu juntei dois Mountain Core que virou quatro! Ah! Tá explicado! Tá bom então Afinal das contas até que deu bom então galera Não precisa procurar outra fortaleza não Já tamo aqui chovendo de Blaze Rod Esse servidor é bem do louco viu Mas agora sim eu posso me indicar do jeito que eu queria Eu gostaria de pedir pra você Que gosta do diazinho do Free Fire Pra deixar o seu like Se você gostou da série do Minecraft Guerra Deixa o joinha Vamos tentar bater a meta de 100 mil likes A gente tá conseguindo todo o episódio Então muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês Pessoal obrigado de coração E eu peço pra vocês continuarem apoiando Por favor Olha embaixo Não bateu os 100 mil likes ainda Deixe seu joinha Vamos bater os 100 mil E vamos que vamos E aí a gente volta pra nossa base E o que aconteceu Olha ó Mais placas de youtubers que passaram por aqui Essa bodega de base O fato dela ser secreta Esquece isso rapaziada Essa porcarinha aqui Virou casa da mãe Joana Entra todo mundo aqui Faz o que quer Já fiquei sabendo aí que descobriram a senha do meu baú Porque eu vazei Aí um monte de X9 foi me mandar a Poemine Obrigado mesmo viu Cambada de X9 que assiste meus vídeos Ninguém gosta de X9 não viu parceiro Você entendeu Mas enfim galera Nós temos aqui uma placa Já que o Emine roubou meu presente Estou te dando outro Jazz Eu vou tirar a câmera do Wolf Isso aqui são duas placas separadas Galera E aqui Olha só galera Que presente da hora Ganhamos aqui Uma espada daquela de dragão Se você conhece o Iceman Farmer Você sabe É uma espada muito boa Com 9.5 de dano E ainda bota fogo no adversário Só que galera Vocês pensam assim Nossa Que presente incrível E ele é mesmo Só que tem uma pequena historinha Que vocês não estão sabendo Porque agora Que eu fiquei sabendo Eu fiquei nervoso A parada é o seguinte Se você viu o último episódio Do Minecraft Guerra Você sabe que eu recebi um presente Nesse último episódio Tinha um baú aqui Com uma plaquinha Do Emine E ele me deu Esse escudo de diamante Aqui bem bolado Ou seja Foi um presente Que aparentemente Foi o Emine Que me deu Só que depois galera Fiquei sabendo Que não Não foi o Emine Que me deu Esse escudo de diamante Na verdade Foi o Wolf Ele só mudou a placa Pra parecer que foi ele Que me deu o presente Só que um safado Fez pior galera Tá vendo essa espada aqui De fogo De dragão O Wolf também tinha Me dado o presente Junto com o escudo Só que o Emine Roubou É basicamente isso Por isso que tá aqui galera Já que o Emine Roubou meu presente Estou te dando outro Ou seja O Wolf me deu Uma outra espada Ou seja O Emine Safar É nunca Me deu presente nenhum Ele só veio aqui Roubou o que eu tinha E fez parecer Que foi ele Que deu O que sobrou Ai mano Você vai se ver comigo Tá me ouvindo Mas Wolfão Muito obrigado pelo presente Vai ser muito melhor Que essa nossa espada aqui galera Porque ela só tem 7 pontos sim De ataque damage E ela bate muito devagar Como vocês viram Enquanto aqui A espada De dragão Ela bate normal Olha ó Agora a gente tá bem galera Espadinha com 9 pontos sim De ataque damage Bate rápido E ainda temos um escudo De diamante Pofão Valeu mesmo O que eu não entendi É o seguinte O Wolf foi o cara Que tinha colocado Essa câmera aqui Pra poder me espionar E aí tem uma placa falando Jazz Eu vou tirar A câmera do Wolf Então mais uma segunda Pessoa Veio aqui E tirou de fato A câmera Mas quem que será Que foi esse outro youtuber Que entrou aqui Não é o Douglas Mas vamos lá galera Primeira coisa que a gente Precisa fazer então Eu vou pegar aqui O meu removedor de blocos Primeiro Aí agora A primeira coisa que a gente faz É quebrar o nosso baú Dá uma dor na vista Ver essa bagunça Mas agora a gente Tem que dar um jeito De pegar o nosso baú de volta Beleza Pegamos Aí agora Sei lá Vou soltar isso aqui Por enquanto A gente vem aqui Coloca aqui E beleza A gente já pode setar Um password De novo Mas não vamos preocupar Com essas paradas De youtuber Agora não galera O importante É que a gente finalmente Conseguiu os nossos recursos Pra poder fazer A nossa jetpack Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui São três tochas De redstone Pra juntar ela Com três pedras Um quartzo Aí você bota aqui então As tochas E a gente consegue fazer O comparator Aí em seguida Eu vou fazer Duas fornalhas Coloco elas Aqui no meio A blaze powder Embaixo Coloco dois ferros Aqui desse jeito Pra gente conseguir fazer Dois desse iron thruster Aí agora É só a gente botar Os dois iron thruster aqui Põe a parada De couro no meio Quatro ferros Assim E aqui em cima A gente põe O redstone comparator E a gente finalmente Conseguiu fazer A nossa mojila jato Só que tem um pequeno Problema galera Como vocês podem ver Ela tá aí Com a barrinha Toda zerada Porque ela precisa De energia E aí que apoca Eu tosso rápido Porque agora a gente Vai ter que dar um jeito De abastecer De energia Essa belezura Nesse modpack Pra gente conseguir Energia A gente vai ter que fazer Aqui galera Esse cubo de energia Básico Mas pra gente poder Fazer esse cubo De energia básico A gente precisa fazer Esse tablet de energia E o tablet de energia Ele é feito com Infused Alloy Se você assistiu O Minecraft Mortal A gente consegue ele Através do Metalurgic Infuser E esse Metalurgic Infuser Ele não é difícil De fazer Mas ele também Precisa de energia E se você não conhece Você sabe que eu sou O diazão Rei do carvão Então nós vamos Lógico fazer um gerador De energia Com base em carvão Nesse modpack Nós vamos utilizar Esse pitiful generator Galera Primeiro a gente pega Aqui um bloco De redstone Coloca aqui Quatro ferros E quatro Madeiras brutas Pra conseguir fazer O pitiful machine frame Aí agora É só a gente pegar Esse bloco Que a gente acabou De craftar Botar uma fornalha No meio Duas barras De ferro Entre elas Põe aqui Um ouro em cima E cobblestone Nas pontas Pra gente conseguir fazer O nosso gerador De energia De dezão De carvão E o metalúrgico Infuser A gente pega aqui Quatro ferros Desse jeito Duas fornalhas Assim Redstone No que tá sobrando E um ósmeo Na meiuca Beleza rapaziada Agora Pra fazer funcionar A gente tem que abastecer Aqui a nossa Fornalha Gerador de energia De carvão Que é praticamente Uma fornalha O problema É que nós Ascermos um pouco Carvão galera Não sei se vai dar certo Não O importante É que aí ó Tá transferindo energia Graças a Deus Aí como eu falei Pra vocês Pra gente poder fazer O Energy Tablet aqui A gente precisa Do Infused Alloy A gente vai precisar De quatro desses Então Nós vamos precisar Fazer o seguinte ó A gente vem aqui Vai colocar Ferro E aí a gente abastece Aqui de Redstone É não Tá abastecendo É porque tá indo Bem devagar na verdade Mas beleza ó Pronto Já tá funcionando Temos energia Temos combustível Aqui que é a Redstone E a gente vai conseguir Fazer os Infused Alloy Agora Aí agora a gente Põe dois de cada lado Põe aqui Dois Ouros Desse jeito Numa linha assim De três E põe agora Duas Redstone Em cada ponta A gente consegue então Dois Energy Tablet Pra gente terminar Esse cubo Que vai gerar energia Pra gente A gente precisa Desse Steel Casing A gente vai precisar De Aço Galera Que é o Steel E mano Por algum motivo estranho Aparentemente Se eu pegar o ferro Desse jeito aqui E botar numa Blast Furnace Ele vai virar O Steel Põe rapaz Não é que virou mesmo Pronto rapaziada Conseguimos Porque agora É só a gente pegar Os vidros assim Põe um Osmio no meio E os Aço Que a gente acabou De fazer nas pontas Conseguimos fazer O Steel Casing Coloca ele no meio Põe mais dois ferros Um de cada lado Quatro Redstones Nas pontas E os tablets Que a gente fez Aqui nos pontos Estão sobrando E a gente conseguiu Então o Basic Energy Cube Galera Aí agora Chegou a hora Pessoal Quebra esse aqui Vamos colocar O nosso gerador De energia aqui É um gerador De um gerador Porque a gente vai Botar carvão aqui Pra poder gerar energia Pro nosso gerador aqui Aí agora Aqui ó Tá vazio Ô caçamba Começa a transferir Energia por favor Vou colocar aqui mais carvão Galera Agora deve ir Aí eu ponho aqui O nosso cubo novamente E Ah Aí sim galera Agora sim Começou a abastecer de energia Vocês podem ver Que tem um pequeno Tracinho azul Claro Verde claro Ali ó E tá enchendo Significa que Estamos agora sim Abastecendo de energia O nosso cubo Aí agora É só a gente pegar O nosso Jetpack Põe aqui no ponto de mais E vocês estão vendo aí Que ele também Já começou a abastecer Agora sim O nosso Jetpack Tá pronto Pra ser usado Aí galera O nosso Jetpack aqui Tá 100% carregado agora Só que tem um problema galera Ele ocupa a slot Da armadura Então vocês pensam comigo Mano Se eu usar o Jetpack aqui Eu vou ficar desprotegido Vou ficar sem defesa Tipo mellitra Só que tem um porém galera Se eu pegar aqui O Jetpack E juntar com a armadura Eu consigo fazer O Iron Jetpack Armadurizado Ou seja Ele funciona como Jetpack E ao mesmo tempo É uma armadura Então Tá tudo numa boa Aí agora Se eu apertar A barra de espaço Não tá funcionando A bodega velha Ah tá É que eu tenho que abrir O menu dele galera E aí eu venho aqui E ligo O nosso Jetpack Agora tá funcionando E aqui embaixo Vocês também tem um íconezinho De pena É pra eu poder Ir descendo devagar Pra eu não cair de uma vez E por exemplo Morrer de dano de queda Tá ligado Aí agora sim Jetzinho vem aqui Aperta a barra de espaço Mano Agora sim galera Olha Maravilha Podemos sair voando Alegremente Quer dizer Voando a gente não voa né A gente na verdade Vai plainando Aí vai descendo devagarzinho aqui E não tem perigo Da gente tomar dano de queda No Mas O problema É que esses bichinhos aqui Olha O bicho chupa galera Nossa O negócio chupa energia galera Eu vou ter que tomar muito cuidado Eu vou ter que usar isso Com muita cautela Porque olha Já tá em 85% Já comeu 15% de energia Só a descida Dessa montanha aqui Véi Bichinho parece Meu celular Não galera Mas eu tô com um problema Na moral Toda vez que eu desço Por mais que seja Só um bloquinho Olha o que acontece Escutaram? Ó Ó Eu tô usando o Jetpack Se eu pulo Eu uso o Jetpack Ou seja Qualquer coisa que eu faço Tá gastando energia A gente não vai conseguir Usar isso aqui o tempo todo Galera Nós vamos ter que deixar ele Como um item No nosso inventário mesmo Aí quando a gente Precisar real A gente coloca ele E a gente vai precisar De uma armadura extra Porque senão O nosso tá lascado Mas é melhor mano Olha que da hora galera Se eu pegar o nosso lápis Se eu pegar o nosso lápis lazuli Aqui ó Eu faço uma armadura Melhor que a de ferro Eu faço isso aqui ó Lápis lazuli Cheshplate Na verdade Eu nem sei se é melhor Mas pelo menos é igual E é azul mano Ó Tô bonitaço Fih Agora rapaziada Onde nós estamos Voltamos para O nosso lindo e maravilhoso Nether Só que não é lindo É uma porcaria Se vocês se lembram bem No último episódio A gente encontrou Esse portal aqui Galera Eu quero muito entrar nele Pra ver Onde que a gente vai parar Vamos descobrir É base de alguém Não faço a menor ideia Tá Chegamos aqui Num bioma de Taiga Com esse lindo bloco Que eu amo muito Que já me deu muita dor de cabeça Saudades Minecraft Survival Mas mano Sei lá véi Se for uma base Que tem aqui Deve ser base secreta Porque Aparentemente Esse portal Tá no meio do nada Véi Amigão Você sabe se algum youtuber Passou por aqui Nunca nem vi Meu Deus do céu Olha o que eu achei galera O ninho de dragão Que com certeza De novo Alguém já passou por aqui Ó Olha tem gelo aqui Ó Packet Ice Nossa véi Ó tem ferro Vou pegar pra mim Ah galera Vamos pegar esses livros aqui também Porque a gente pode Utilizar eles Pra poder fazer mesa de encantamento Depois Fazer as estantes e tudo mais Tá ligado Vai dar uma ajudada E eu acho que eu vou farmar também Esse silver Que não né Tá dando sopa É Aquele portal então Aparentemente Não tinha nada Pelo menos na superfície Só que tem esse portal aqui também Só que esse portal Tá muito perto da nossa base Então eu não sei Se a gente vai voltar pra casa Ou se a gente vai parar em outro local Vamos descobrir rapaziada Ah mano Sério Voltei pro ponto de spawn Só isso Achei que ia me dar mó bem Pegar alguém de surpresa Roubar uma base Mas não Só voltei pro spawn mesmo Mas rapaziada A parada é o seguinte Agora que eu tenho o jetpack Eu quero começar de fato A interagir com os outros youtubers Mas principalmente com a base deles E o primeiro cara que eu quero ir atrás É o safado do Emine Vamos tentar dar um jeito De encontrar a base dele E eu vou fazer alguma trollagem com ele Pra ele ter pegado a espada Que tá na minha mão De mim Ainda fez parecer que foi ele que me deu o presente Ele que pagou de bonzão Mas não foi ele que me deu o presente Não Então nós vamos zoar aí de volta Então Dê seu like Porque próximo episódio Vamos atrás do Emine É isso aí galera Ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau pessoal Tamo junto